Olá gente, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma conversa do Resgatando Valores e eu vou dizer para você hoje, eu já estou começando emocionado aqui, que um pouquinho de prosa que eu tive com o Sr. Sérgio Semergian, já me trouxe um misto de nostalgia, embora eu não tenha tanto tempo de vida e de história como o Sr. Sérgio, mas o pouco que ele trouxe para mim aqui nesses 20 minutos que a gente está conversando aqui, já me deu misto de alegria, tristeza, nostalgia, mesmo que você tenha vivido épocas importantes da cidade de Ferraz de Vasconcelos, mas com certeza a gente vai ter uma horinha aqui de conversa, de, acho que hoje a gente vai conversar menos e eu vou ouvir mais o Sr. Sérgio, porque é muita história, é uma história viva mesmo aqui para Ferraz e nós que temos esse elo, a nossa geração que tem esse elo com essa geração que foi a geração que construiu a nossa cidade, nós precisamos marcar a próxima geração tentando trazê-la, né, para um contexto de conhecer e de honrar aquilo que aconteceu no passado. Então, mesmo que você não seja de Ferraz de Vasconcelos, eu tenho certeza que você vai se impressionar com a história de Ferraz, que hoje, mais uma vez aqui, nós estamos trazendo a baila, o assunto, a conversa, para que os valores que precisam ser resgatados e os valores da nossa cidade, a história da nossa cidade, ela seja resgatada também. Mas não pense você que a gente vai falar somente de Ferraz, não. Seu Sérgio, tem história para contar do Brasil todo, né, do estado de São Paulo, de figuras emblemáticas na nossa história, tanto política como industrial, comercial e é um homem que tem uma história de vida muito legal e eu já queria já agradecer desde já, seu Sérgio, a presença do senhor aqui e fazer uma primeira pergunta antes do senhor se apresentar, mas já fazer uma pergunta e se o senhor quiser, pode ir se apresentando durante a conversa, vamos fazer uma coisa mais assim? Porque quem é de Ferraz conhece seu Sérgio. E eu vou dizer para você, eu fiquei sabendo que tem mais gente fora de Ferraz que conhece o senhor do que os próprios ferrazenses. Então, eu acho que hoje aqui é uma marca para a gente poder trazer realmente esse resgate da história e honrar a sua história também, né? O senhor conta a história de pessoas que honraram a nossa cidade, que escreveram a história da nossa cidade, mas eu quero deixar para o senhor aqui que o senhor também é um que está escrevendo a história da nossa cidade. Então, como que aconteceu a história da uva no Brasil, da agricultura no Brasil de uma forma geral em relação à uva? Primeiro, eu agradeço o convite, né, um abraço a todos. Então, a fruticultura, a agricultura brasileira, pouco se fala, estamos nos livros, isso é muito sério. Ele foi inaugurado em literatura, mas o que mostrado, tudo começou em 1532, na expedição do Martim Afonso de Souza, o rei de Portugal mandaram para cá, com o Brás Cubas, grande fruticultor, viticultor português. Porque quando o Cabral descobriu o Brasil, meio e quinhentos, o Brasil ficou, alguns anos, meio largadão, meio para lá. Porque eu não imaginava o que era o Brasil. Quando o Cabral esteve aqui, a primeira olhada que ele fez, a primeira examinada, digamos assim... Espiou a terra. Espiou do que era possível. Achava que essa terra era um tipo de uma tripa, de uma pequena linguiça. Então, o rei de Portugal, como essa expedição do Cabral custou caro, quando ele voltou para lá, o rei de Portugal falou, mas se é uma terra pequena, por que uma expedição gasteitando? Muita terra nós, portugueses, já temos. Na China, no Japão, em tudo que é lugar, na África. Então, o Cabral, na época, ele ficou meio desacreditado. Entendeu? Porque a primeira impressão, quando houve a primeira sondagem das naus de Cabral, houve um pequeno engano, que naquela época tudo era rússico. Como ia saber o tamanho do Brasil? Não é o que se ensinava nas escolas, que o Cabral chegou, o Brasil era daquele jeito. E tinha que subir a serra ainda, né? Não, é isso, a história é longa. Se eu for contar tudo... Então, aí... E os bandeirantes cortavam o negócio ali. É, mas bem antes dos bandeirantes. Mas quem começou a realmente colonizar o Brasil com o alimento, a pedido do rei de Portugal, porque os espanhóis e franceses já estavam aqui em 1510, 1520. Já estavam por aqui. E o rei de Portugal ficou sabendo. Então, ele mandou, junto com essas caravelas, em 1532, além de todos os cítricos, videiras, cana-de-açúcar, primeiro carro de boi, sementes, cabra, boi, veio nessa expedição de 1532 e parou na costa paulista, onde hoje é São Vicente. Ali foi tudo desembarcado, inclusive onde hoje é a Biquinha, onde tem água potável, todo mundo vai lá visitar. Ainda vão, não é muito. Tinha até os doces na Biquinha de São Vicente. Ali que parou a expedição do Martim Afonso de Souza com Brascubas. Então, até esse ponto aí, no Brasil, só tinha as árvores nativas? Não, não tinha nada. Não tinha fruta? Não, não tinha fruta nativa do que era o Brasil. Mas de cultura mesmo? Não, não. Aí que veio as frutas do hemisfério norte, né? Porque Brascubas era um grande, era um fidalgo, um grande viticultor. E ele veio para isso. Ele veio para começar a pôr fruta, alimento na costa brasileira, porque já estava tendo desentendimento com espanhóis e francês. Tanto é, quando chegaram na costa paulista, sabiam que veio as naus com ele e naus de guerra. Também veio uma fruta forte de guerra. Teve uma batalha muito grande na Baía de São Vicente. Se encontraram com espanhóis e franceses, entendeu? E uma parte de franceses também estava em Pernambuco. Então, a costa brasileira já estava sendo visitada, que de 1500 até 1530, o Brasil teve uma expedição só rapidinha. E durante 20, 25 anos passados, não se deu muita importância. A importância de 1532 foi a colocação de alimento no Brasil para realmente colonizar o Brasil. É aí que começou. E Brascubas, vamos chamar que ele é o patrono da agricultura brasileira, que foi fundada em São Vicente. Tudo foi em São Vicente. Aí chega em São Vicente, as coisas começam a acontecer. Inclusive, eu vou até fazer uma pergunta aqui que surgiu a dúvida, porque eu tive essa informação, não foi no Brasil, foi fora do Brasil, através de um técnico que era da Embrapa, que fazia um trabalho lá na África. E ele me disse que os... Aquele... Como que é o nome daquela árvore que tem bastante no Pernambuco e tem na África também, que é o cajueiro? O cajueiro da África veio do Brasil. Eu não sei em que momento chegou no Brasil, se ele é ativo do Brasil, mas foi do Brasil, foi levado para a África e de lá começou a desenvolver. Lá tem muito. Lá, quando a gente vai para lá na África, qualquer lugar, o caju é muito forte. Eu sei que no Pernambuco, eu tive muitas vezes também lá, tem muito, muito cajueiro. Então, o Brasil, ele recebe, mas também depois começa a fazer intercâmbio. Sim, até agora, inclusive, em Brapa, de anos para cá, está na África fazendo grande serviço. A cana-de-açúcar parece que desenvolveu muito na região do Pernambuco também, se não me engano, os judeus levaram, trabalharam isso. Isso, isso. Então, a cana-de-açúcar entrou no Brasil também em São Vicente. Entrou a cana-de-açúcar, marmelo, citros em geral. A primeira plantação de citros no Brasil foi em Santos, a parte velha de Santos, por Brascubas. Tem um local e tudo mais mapeado. Então, o primeiro carro de boi, primeiro casa, chamavam casa de fazer o açúcar da cana, o que a gente chama de melaça, foi lá na vilinha de São Vicente. Ali foi primeiro, ali foi o embrião de tudo, tanto lá que lá, foi a primeira vila do Brasil. E tem uma história, pouca gente sabe, é real, tem a casa do Marquinhos Afonso de Souza, bem ali em São Vicente, na Biquinha. Eu já fui muito lá, conheço muito aquilo ali. E pouca gente sabe, em torno de 1538, 1540, teve um tsunami, um tsunami na costa que chegou no Brasil. Devastou Santos, devastou São Vicente, que já tinha uma pequena vila, algumas casas, tinha igreja. E toda aquela vila, vila pequenininha de São Vicente, início dos portugueses, foi tudo arrastada pra dentro do mar. E a coroa portuguesa autorizou vir mergulhadores pra pegar o sino da igreja que o mar levou pra dentro da água, sumiu, e localizaram o sino. Isso tem um documento guardado em São Vicente, dentro da casa, tem um museu ali, chamado A Casa de Brás Cubas, A Casa de Martim Afonso de Souza. Isso é verídico, eu já fui, já vi isso, já li, tá lá exposto o documento. Teve um tsunami que chegou na costa brasileira. Tô falando 1540. Só tô errando, é por um ano mais ou dois a menos. Mas podem enxergar isso aí. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, seu Sérgio. Quando o senhor fala, a minha mente aguça pra poder lembrar de fatos que a gente estudou na escola, coisas que hoje já não se lembra muito e não se ensina muito. Hoje, nas escolas, ensinam mais outras coisas do que aquilo que às vezes precisa ser ensinado. De uma forma geral, tá? De uma forma geral, tem que rever muita coisa. Mas, assim, por que é importante pra essa nova geração, vamos dizer assim, preservar e conhecer a história? Por que é importante que alguém conheça a sua história, a sua história de família, a sua história de nação, de geração, de cidade? Por que isso é importante? A resposta é simples. Se você não sabe a história do país onde você vive, ou na cidade onde você vive, você vai dizer que você vive aonde? Você vai tirar, como se faz hoje em dia em muitos locais no Brasil e no mundo, se debocha de onde mora, se fala mal da nação onde você vive, você tem que saber da história pra que a cultura não morra e você dá valor na sua história, na história da sua cidade. Porque os seus antepassados estão ali, enterrados ou não. Viveram lá ou cresceram ali. Então, se você não tem uma história verdadeira, divulgada, passando nas escolas, o senhor fala há mais de 40 anos. A nossa mente vai sendo desviada... Cauterizada e desviada. Vai sendo desviada. E o que é importante? Perde valor para coisas que não têm importância. É o momento hoje no mundo, nós estamos num momento perigoso. Em todos os países, não é só o Brasil, não. Então, isso é geral. Nós estamos sofrendo um apagão de história e de valores. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, poderíamos dizer, dentro daquilo que o senhor falou, parafraseando, que quem não tem história, não tem identidade. É lógico. A pessoa não consegue se identificar. Lógico que não. Lógico que não. Porque ele acaba debochando de onde ele mora. Tudo vira piadinha. No Brasil, muita coisa não é assim. Isso é ruim. Quer dizer... Isso é péssimo. No Brasil é assim. E eu vou dizer que Ferraz de Vasconcel, lembrando... Trazendo para a nossa realidade, por exemplo, há alguns anos, nós tivemos uma história muito complicada em Ferraz, relacionada à questão de habilitação e tal. Eu sei o que você vai falar. Todos os lugares que você ia falar, você tirou carta em Ferraz? Você tirou carta em Ferraz? Foi muito triste. Foi muito triste. É triste. Aí você tinha que levar meio na esportiva, mas assim... Mas era grave. Era grave. Era grave. Porque você apaga a história verdadeira, digamos, Ferraz, o que nós estamos falando, uma história tão bonita de um século atrás, de fruticultura europeia, pelo agro-lúcio no Polete. Aquilo foi totalmente esquecido de 1985 para cá. E, hoje em dia, se fala tudo que não tem valor. E isso influencia a cabeça do jovem na escola. Por quê? Falta conteúdo nas escolas. Falta conteúdo histórico para o jovem ferrazense. Ferrazense. E isso serve para as outras cidades também de São Paulo ou do Brasil. Várias regiões ou cidades ou municípios do Brasil afora, nós estamos com um apagão histórico. Nós estamos. Começou tudo em 86, 88. O início dessa queda. E foi uma coisa muito marcante a partir do ano 2000. Isso é gravíssimo. Tanto é que eu faço meu trabalho gratuito. Você sabe disso. Sim, sim. Acompanha na internet. Quase quatro décadas. Inclusive, tem o Toquinho e mais tem o Virgílio. O Virgílio são um abraço para vocês. Eu acredito que vocês estão participando com a gente também. Mas um abraço para vocês, que foram aqueles que alavancaram o trabalho voluntário do seu Sérgio. E aí, pela história que o senhor contou, eles começaram a fazer as primeiras filmagens. O Virgílio começou a me filmar escondido. O Virgílio, eu falei... Eu não queria. Na época, 15 anos, eu falei, ninguém me filma, porque eu sou meio polêmico. Vamos ter reuniões contínuos em vários locais. 20 pessoas aqui, 10 no outro bairro. Falei, não me grave, que não vai dar certo. Estou falando conversa lá atrás. Porque eu sabia o que eu falava. Era real. E aí, eu ia ser perseguido e ter problema. Como eu não queria ter problema, vamos ficar meio quietos. É melhor você ficar lá... Vamos ficar quietos. Vamos escutando o que a gente vai falando. Porque se vocês me gravarem e botarem no ar, eu vou ter problema. E o Virgílio começou a me gravar a pedido de todas as pessoas. Porque falavam, Sérgio, não dá para escrever o que você está falando. Virgílio, você fez a melhor coisa. Ele errou, mas acertou. Você errou, mas acertou. É, ele errou, mas acertou. Foi bem assim a história, viu? Eu encontrei agora o Virgílio no pomar, que o senhor inaugurou aqui juntamente. Você conheceu, eu apresentei você. É, aqui no gabinete aqui da prefeitura, né? Foi até um ato muito importante da prefeita, porque ela traz para dentro do próprio gabinete da prefeitura, da prefeita, um ambiente onde tem um pomar ali. Não estou falando de questão de política, estou falando de valorização. Não é política, não é histórica, é uma realidade. E o campus frontal do Luciano Poletti, de 1927, eu pergunto para você com brincadeira, quantos quilômetros de onde montamos o pomar do Luciano Poletti? Rapaz, deve ser longe. Quantos quilômetros? Deve ser longe. 20 metros, lá em frente do portão. Eu cresci ali dentro, sei o que estou falando. Coisa louca. Então, estou dizendo, com essa oportunidade agora de um pomar modesto, mas bem organizado, eu vou poder ter alguns encontros básicos para quem quiser, até o nome, até posso sugerir, até já dei essa informação, esse pequeno encontro que vamos fazer lá, ainda a prefeitura vai organizar a época, o mês, vai existir um relatório, quem quer vir, quem não quer, ainda está vendo quando o sinal. Bem embrionário. É bem embrionário. Então, eles estão estudando, a prefeitura resolve como achar melhor, eu estou à disposição. E o mais importante, lembrando, não é só ali, ali não foi o primeiro local, ali é o pomar agrônomo de Sanopolete. Mas, três meses atrás, plantamos uma pequena rua de videira no nosso recanto. Lá também tem. É um lugar também emblemático para isso. Por que eu fiz isso na minha cabeça quando convenci a prefeita? Eu fui devagarzinho falando com ela para ela entender onde a gente queria chegar, quando ela autorizou colocar, como a gente colocou as videiras bem arrumadinhas lá no nosso recanto, lá no dia que está na gravação dela, eu falei, prefeito, agora nós temos que fazer um pomar melhor dentro da prefeitura. Ela falou, vamos estudar. Ficou nisso. No dia do... É, ficou. Depois de alguns dias, ela falou, Sérgio, vamos fazer o pomar que você está querendo dentro da prefeitura. Então, por que eu já pensei em dois locais? Porque, como eu tenho um pouco de prática de encontros, eu pensei em o quê? Prefeitura é fechada sábado e domingo. Então, o pomar ficaria aberto até sexta. Sim. Sábado, talvez não. Mas eu estou pensando, se alguém da região de Ferraz, ou Alto TT, ou seja lá quem for, quiser um outro encontro de sábado e domingo, podemos fazer no nosso recanto. Então, pode ter uma turma de meio de semana, de quarta, quinta ou sexta, na prefeitura. E podemos ter também encontros... As escolas durante a semana vai ser pronto demais. No nosso recanto também de sábado e domingo. Verdade. O povo que trabalha, de domingo está livre. Eu falei para a prefeitura que estou à disposição, porque eu fiz muito isso pelo Brasil afora. Então, hoje, aqui em Ferraz está sendo o último lugar que eu consegui fazer. Inacreditável. Vai para quase quatro décadas que eu corro também afora. Não é brincadeira. Consegui agora, 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 agora. Quer dizer, eu estou à disposição. É uma luta. Você vê que a gente não desanima. Por quê? Por que eu nunca desanimei em tudo que eu fiz por aí afora e ainda mais em Ferraz? Porque eu não podia deixar essa história de Ferraz morrer. Isso me incomodava demais. Eu vivenciei tudo isso. Eu vi a primeira festa da Ovitália. Eu era garoto. Eu vi tudo isso. O senhor falou da primeira festa da Ovitália. Mas antes de falar da primeira festa da Ovitália, vamos atualizar o pessoal, porque a Ovitália, o primeiro pé de Ovitália, antes da Itália se chamar Itália, foi isso ou mais ou menos isso? Não, não tinha nome Itália. O nome Itália foi dado em 1926, num evento que teve na própria Itália, no local... Antes de ser Itália. Não, então, aí deram o nome de Ovitália, porque das 100 variedades da família Piróvano, que criou o Ovitália, mais 99 variedades de Ovitália, 120 anos atrás, e escolheram o melhor... Essa Ovitália foi uma miscigenação em espécie? É a hibridação. Aí não tinha o nome, não chamava o Ovitália. Não, não, não. Aí veio para o Brasil. Em 1926, que teve um grande evento no Centro de Pesquisa da família Piróvano, que deram o nome Ovitália naquela variedade que eles acharam, de toda a coleção que ele criou, acharam que a Itália, deram o nome Itália, aquela variedade era a mais bonita, a mais saborosa. Olha! Das 100 variedades que ele criou 120 anos atrás. Deu para entender? Deu até água na boca agora. Imagina! A história é muito incrível. E a Itália, o Ovitália pelo mundo afora, tem países que têm um nome diferenciado. Porque uma pessoa que levou o Ovitália numa parte do mundo acabou sem querer ficando no nome da pessoa que levou a muda. Deu para entender? Referenciado com aquela pessoa. É, mas tem que olhar os livros antigos, está bem escrito. Em tal país, a Itália é chamada tal nome. Em tal região, é chamada tal nome. Mas tem livros específicos. A gente pode caravar que o primeiro pé de uva Itália foi plantado, fora da Itália, foi plantado em Ferraz de Vasconcelos. No Brasil. Sim. No Brasil. Sim. Então, vou dar um complemento melhor. Certo. Teve uma grande família na Penha, fantástica, família Marengo. Eles abriram o viveiro de fruta em torno de 1890. Na Penha aqui de São Paulo. Na Penha em São Paulo. Quem foi o velho Marengo? O Benedito Marengo. Em italiano é Benedito. Ele foi o gerente lá onde hoje é Campos Elíseos, onde é a Estação da Luz. Certo. Do grande médico e botânico e viticultor Pereira Barreto, que criou a primeira videira brasileira em 1889. O Pereira Barreto. O velho Benedito Marengo, gerente do Pereira Barreto, na Luz. Essa barreira aí não era da Uvitália. Não, não. Chama Campos da Paz. Campos da Paz, tá. A primeira videira brasileira. Estou contando outra história para você entender quem foi os grandes Marengo. O que acontece. Ele, ele, o Benedito Marengo, grande entendido de fruta, porque trabalhou com o Pereira Barreto, e ele, o Benedito Marengo, já era um grande viticultor e fruticultor na Itália. E o filho dele, na época, chamava Francisco Marengo. Conhece a história deles inteirinho. Bom, muito bem. Tanto é que tem um bairro em Suzano, fronteira com Itacoa-Xituba, era o segundo viveiro deles de fruta dos Marengo, em Itacoa, com Suzano, além do viveiro que eles tinham, que era na Penha e Itatuapé. Presta atenção. Eu conheço bem a história dos Marengo. Muito bem. Os Marengo, também em 1926 e 1927, receberam a muda da Uvitália. Por quê? Porque o criador da Uvitália também conhecia os Marengo, como conhecia o Luciano Poletti. Porque o Poletti, em 1915, foi estagiário do velho piróvano, da Uvitália. Já contei essa história? Isso, contou. O Poletti foi estagiário do velho piróvano, que criou a Uvitália. Por isso que o Poletti conhecia tudo sobre a Uva Fina, porque ele era estagiário do piróvano. Isso lá na Itália. Em 1915. Deu para entender? Certo. Quando o velho piróvano fez o evento em 1926, lá na Itália, o grande evento, lançando a Uvitália no mundo, ele mandou mudas com o bilhete dele que eu cheguei a ver. Ele escreveu para os amigos dele que ele mandou uma muda para... O senhor tem tudo isso aí de foto? Tem, tem, tem. Eu nunca mostrei. E como faz para o pessoal ter acesso a isso? Um dia eu vou fazer uma... Tem coisa que nem meu grupo viu até hoje. Não, tem coisa que eu estou esperando uma época para mostrar. Isso, aí o senhor marca direitinho para a gente... Tenho, tenho, tenho. E tem um bilhete do italiano, do piróvano, no papel pequeno, não é papel sulfite, era meio sulfite, papel pequeno, numa cartinha escrito para os amigos dele e do mundo. Estou mandando para você, em italiano, uma novita, novidade. Aí embaixo está escrito Uvitália. Deu para entender? Ele mandou um bilhetinho para todo mundo. E o Poletti, como foi estagiário dele, em 1915... Mandou um zap para todo mundo. Não, ele já sabia da Itália. Ele mandou um zap. Ele sabia. Então, também, em 1927, o Marengo também recebeu umas mudas de Uvitália do velho piróvano. Deu para entender? Certo, certo. Mas a planta que deu a primeira produção em 1942 foi as plantas do Luciano Poletti, do Marengo não. Eu soube que o do Marengo deu fruto no final dos anos 60. Alguma coisa. Mas o do Poletti deu a produção em 1942. Tanto é que a primeira festa do Uvitália no Brasil foi em 1962. Não tinha lugar nenhum no Brasil. Para ter uma festa de Uvitália... E onde foi a festa do Uvitália no Brasil? Em Ferraz, então. Em Ferraz de Vasconcelos. Vamos fazer uma conta. Para quem é viticultor, olha a conta que vamos fazer. se Ferraz teve a festa da uva fina à Uvitália em 1962, eram 40 produtores de uva fina. Italianos e japoneses, mais a colônia japonesa. Muito bem. Se em 1962 venderam 600 toneladas de uva Itália e também a metade também da Golden Queen, que era uma uva fina, antes da Uvitália. Era a uva Golden Queen que tinha no Brasil. Ferraz tinha muito dela antes da Itália. Tem um livro de viticultura antigo. Aqui em Ferraz tinha a família chamado Os Magrini, em cima do nosso recanto. No livro de uva, de 80 anos atrás, era indicado Os Magrini como os melhores plantadores de uva Golden Queen do Brasil. Os Magrini. Estou contando outra história. Já abriu um... Vou parar, vou voltar novamente na pergunta que você falou. Volta, que senão a gente vai abrir parênteses aqui. Então, você perguntou quem mais recebeu a primeira muda em 27 no Brasil? O Poletti, que ele já era aluno dele. O Campos da Paz. E o Marengo, o Benedito Marengo. Agora, qual que produziu a planta-mãe? A do Poletti, em 42. Porque ele tinha o treino dela já na Itália. O Poletti tinha o manejo dela. Tanto é, se você olhar a planta-mãe, a foto que já divulguei muito, da planta-mãe que produziu em 42, você vê que ela já era alta, enlatada e poda de varalonga. Porque ninguém conhecia isso nos anos 50. A Itália alta, enlatada, com poda-longa. O que o Poletti fazia, a planta-mãe dele era isso. A gente aprendeu. Aí, o senhor falando tecnicamente, a gente que é leigo na agricultura, na viticultura, não sabe exatamente como acontece, a avideira é uma das plantas mais difíceis de manejo para poder dar a produção correta. Você tem que fazer um trabalho tanto de explantação, tem um tempo de... Tem que ter conhecimento, tem que ter treinamento, tem que saber a muda, o que você fez. Dá para ter coisa boa, não dá para nascer do nada. É um trabalho minucioso. Tudo é assim, não é só a vitreira. Maçã também tem seus problemas, oliveira tem seus problemas, toda fruta tem seu problema. Nada é fácil, ainda mais na atualidade com a mudança de clima no planeta. Vamos para cá. Para a cronologia, então, a primeira uva Itália em 1942, da... A planta mãe do Poletti. A planta mãe do Poletti da produção. Isso. E em 62, a primeira festa da uva. 17 de fevereiro de 62. Então foram 20 anos para que ele pudesse ter uma produção suficiente. Para ter uma festa. Não só da uva Itália? Não, não. Várias outras uvas se enferradas. Outras uvas e tal. Uma coleção enorme tinha enferradas, não era só da uva Itália. Tinha várias pirógonas. O Poletti, na coleção dele, ele tinha quase todas as pirógonas na coleção dele. Como tinha os Magrini, grande coleção, como tinha os Tempurim também. Sim. Fora a colônia japonesa. Então aqui, a escola da... Ah, o senhor está começando agora, deixa eu falar. Tempurim, o pessoal que é de Ferreira já começa a lembrar da família Tempurim. Sim, nosso amigo, sim. Daqui a pouco eu falo da família Leite. não pode ser esquecido. É muito legal. É uma cultura importante. a família que eu falo não pode esquecer nunca dos Paganucci. O Lourenço Paganucci, que é a avenida atrás do trilho do trem, a pista de lá, chama Lourenço Paganucci. Por quê? Vou contar uma coisa pitoresca. Vamos parar um pouquinho para falar sobre a Vitella, vamos contar uma história que vocês vão achar. Já contei muito isso, mas vou contar, já que o povo está nos assistindo. Aqui, quando a parada do trem não parava em Ferraz, até 1925 não parava. O trem parava em Guaranazes ou em Poá. E aqui, como era uma vila pequena, nem nome tinha, vinham andando a pé no meio da lama. Ou de Guaranazes para cá ou de Poá para essa vila. Quem morava para a região do Janete vinha de Guaranazes a pé. Quem morava para aqui de baixo vinha de Poá. É pé, porque aqui não tinha parada do trem até 1925. Bom, qual foi a malandragem? O que ocorreu? Isso pouca gente sabe, os antigos sabiam. Uma maioria já morreu. O Silvio Paganucci já cansou de contar isso. Eu também já sabia. E o Silvio está aí para contar quem é o Silvio Paganucci. Neto do Lourenço Paganucci. O Silvio mora na mesma casa do avô desde 1895. Na mesma casa ali, a casa deles. Que legal. porque, emendando, o velho Paganucci, eles faziam um tijolo, olaria, letra P de Paganucci e uma estrela. É o símbolo desse tijolão grande. Você sabe no Canindé, atrás da portuguesa, não tem uma rua chamada Rua da Olaria? Não sei, mas deve ter. Deve ter, não conheço. Mas deve ter. Uma rua famosa lá. Era o Olaria dos Paganucci. Ah, tá. De 1870 a 1880. Aí o velho Paganucci vendeu ali, veio para cá, comprou uma grande área. hoje, onde está o nosso recanto, uma grande parte do nosso recanto, uma grande área era dos Paganucci. Isso, em 1895, em 1898. Era do velho Paganucci. Onde eu quero chegar com o trem? Como aqui começou o loteamento, a fazenda Paredão era Ferraz, um dos donos era o Pedro Fusquini. Certo. O Pedro Fusquini morava nessa casa verde que tem do lado do Semar. Não tem a loja de tinta do Jorge? O Semar é bem na área central, pertinho do Centro de Convenções. Da lixa dos Gotardi. Para quem conhece um pouquinho de Ferraz vai se localizar. Tem uma casa de tinta do Jorge? Certo. Pegado, tem uma casa verde bonita, antiga? Aquela casa. era do Pedro Fusquini construiu aqui em 1930. Depois o Fusquini morreu em 50, o velho Gotardi comprou ali o dono da lixa. Certo. O Gotardi Kaiser Model. Ele morava lá a 50 metros da firma. Porque a Gotardi, a faca de lixa foi a maior da América Latina. Em 1930, 40, 50 e 60 foi a maior faca de lixa e cola da América Latina. Aqui em Ferraz, mas eles vieram de Joinville. Bom, vamos voltar para o trem. Voltar para o trem. Então, o que acontecia? Como começou o loteamento Romanópolis em 1924, a fazenda Paredão começou a ser loteado e a fundação dela, que eu tenho o ato dela guardada, era uma fazenda virada para fruticultura e criação de animal. A fundação da Romanópolis foi em cima de agricultura, fruta e animal de pequeno porte. Tá, a Romanópolis, vamos lá. A Romanópolis, aqui em Ferraz, parece que todo lugar chama Romanópolis. O loteamento todo. Aqui em cima é Romanópolis, aqui é Romanópolis. O loteamento todo. Rapaz, 1924, a fazenda Paredão foi dividida em vários lotes e chamou-se Romanópolis. Deu para entender? Deu, deu. Depois veio dando o nome de bairro, mas toda a Ferraz era Romanópolis. Chamava fazenda Paredão no passado. Deu para entender até aí? Agora entendi. Por que aqui é Romanópolis e também é Romanópolis? Porque o loteamento é Romanópolis. Onde era imobiliário a Romanópolis? Onde tinha a esquininha em frente hoje a Casas Bahia? Certo. Onde tinha a antiga prefeitura e uma pena foi demolida em 2007. Tanto eu pedi para não demolir aquela casinha. Ali era imobiliário a Romanópolis em 1924. Ali que fez loteamento. Lá ficava o Pedro Fuschini e o Luciano Poletti ali para atender e fazer a venda dos loteamentos em 1924. E o Pedro Fuschini, amigo do Poletti, pediu para o Poletti fazer o mapa da divisão do Romanópolis. Tanto é, você pegar o mapa da prefeitura de 1924, o loteamento que eu já vi isso 40 anos atrás, no rotapé está escrito loteamento feito, topógrafo, na época o agrônomo Luciano Poletti. Ele que fez o traçado de toda a Romanópolis. Todos os traçados de rua, os bairros, as ruas, a avenida, é tudo Luciano Poletti. Pega o mapa da prefeitura, está lá guardado em 1924, você vai ver o que eu vi já 40 anos atrás. Estou contando o que está na prefeitura. É que eu não esqueço. Vamos chegar no trem. Vamos chegar no trem. Daqui a pouco o trem passa e a gente perde o trem. Tem mais tempo do programa ou está com o tempo? Deixa eu ver. A gente chegou na metade. Metade. Se tiver pergunta, você fala aí. É uma coisa toda que eu vou contar. Vocês vão rachar de dar risada. Então, nós estamos falando do trem. Como é que fizeram a parada do trem aqui? Não tinha estação do trem. O trem passava daqui. Certo. Mas não tinha a estação do trem. Quando alguém queria fazer uma parada, avisavam lá no Brás que iam parar. Aqui não tinha nem nome. Eles falavam depois de Guaraná. O maquinista da Maria Fumaça parava o trem ali, parava ela. Que devia ser um trabalho para parar aquele negócio. Desia uma escala de madeira. O maquinista colocava. Tipo faroeste. Igualzinho. Desia oito, dez, doze pessoas e o trem seguia embora para a Mugê. Deu para entender? Deu. Deu. Muito bem. Mas agora você vai entender por que que precisaram fazer aqui uma estação de trem de verdade. Por causa do loteamento romanópolis. Senão não colava. Não iam vender os lotes nunca. Como é que você vai vender um ferraz inteiro, milhares de lotes de chacras se o trem não para aqui? Como é que você faz? Temos que fazer uma parada do trem. Aí que vai entrar uma história pitoresca. Pouca gente sabe disso. Os antigos contavam isso. E o Silvio Paganucci conta isso direitinho. Porque o avô dele contava isso. O velho, o Lourenço Paganucci. A gente sabe que o Sr. Francisco, nosso caseiro antigo, sabia dessa história. E o Paganucci, o Silvio, que está morando, mora até hoje aqui, nasceu aqui, ele conta de trás para frente. O que aconteceu? Como tinha que ter uma estação de um trenzinho para parar aqui, que, repetindo, parava só igual na Zipoá. Como você vai vender lotes de uma grande fazenda que está sendo dividida se não tem parada do trem? Ninguém ia comprar. Muito bem. Qual foi a combinação? É o filme que eu estou falando. Pedro Fuschini chamou Luciano Poletti, amigos, estavam fazendo loteamento. Como é que nós vamos fazer para convencer a direção da estação do trem em São Paulo, que aqui nós precisamos de uma parada de um trem? Fazer uma parada. Tem Guayanazes, tem Poá, mas não tem aqui. Como não vamos fazer? Vamos fazer uma marmelada. Os dois combinaram. Chamaram o Lourenço Paganucci, combinaram o seguinte, Lourenço, nós vamos fazer uma parada do trem aqui. mas aqui pouca gente mora aqui. Você não tem tua grande área aqui do lado? É interessante que pouca gente morava. Pouquíssimo. Estou falando em 1924. Pouca gente mora. Os leitos estavam aqui, mas quatro, cinco famílias. É um negócio que parece, acaba entrando, pouca gente mora, então se pouca gente mora não tem por que ter estação. Isso. Aí não tem, a pessoa não vai morar porque não tem estação. Então alguém tem que começar alguma coisa. E como é que você vende um loteamento se não tem parada do trem? Eles combinaram para começar alguma coisa. Foi a ideia do Fusquini com o Luciano Poletti. Certo. O que nós vamos fazer? Falaram, já sei, vamos falar com o Lourenço Paganucci, como ele tem uma área gigantesca, toda essa avenida onde chama Paganucci, até perto de Pua, era tudo deles no passado, que ele vendeu a Olaria, o terreno grande que ele tinha no Canindé, tanto é que lá chama a Rua da Olarias. E ele vendeu os tijolos dele para todas as estações de trem de estado de São Paulo, de tão boa que era o tijolo do velho Paganucci. É uma letra P e uma estrela. Era o símbolo dele. É capaz de ir na casa do meu pai que ele fez aqui em Ferraz e ser desse tijolão. Sabe onde eu vi muito o tijolo dele? Onde eu vi como tinha a fábrica de calçados no Brás, na região pestana, quando desmontava armazéns antigos, aqueles armazéns velhos, todos os tijolos que eu vi eu passava lá 30 anos atrás. Era tudo P, do Paganucci. Porque esse tijolão pesava 7 quilos, 6 quilos. Eu pensei que era do Palmeiras. Não, não. Pede Paganucci. Então, o que combinaram? Falaram assim, Lourenço, você que está aí a tanto que o Lourenço Paganucci, uma das famílias mais antigas aqui. Mais antiga aqui era a família Leite. O Paganucci, se não me engano, ele chegou em Ferraz 1.800 e... Se eu estou errando, 95, 97. Por aí. E aquele tinha uma grande olaria. Que Ferraz tinha mais de 10 olarias 130 anos atrás. Tinha muita olaria que também Ferraz, além de caçadores. Caçavam muito aqui em Ferraz. Caçador da Penha, Tatuapé, Vila Carrão. O que você me contou antes de abrir o programa? Conta agora. Os caçadores. Conta. Está na minha escrita da história. Minha mãe conta que quando minha mãe morava aqui, a família Inácio, quero mandar um abração aí se meu tio estiver vendo, tio Nenê. Um monte da família. Tem mais primo do que... É muito primo, muita gente. Ali em Poá, a capitão Francisco Inácio, que é uma das ruas ali, era... Poá, né? Para a família. É. Era o meu bisavô, né? Meu avô juvenal. Eles vinham, o meu avô com os meus tios, vinha a cavalo, né? Vinha até Ferraz de Poá para caçar aqui no tanquinho. Minha mãe contava essa história. Eles saiam para vir caçar aqui em Ferraz de Vasconcelos. Vinha caçador da Vila Carrão, do Tatuapé. Que tinha muita água, era muito... Isso é real, verdadeiro. caça de um para cá. Vou contar uma coisa para vocês, para a gente continuar e não perder o fio. Quando a gente era molecão, a gente andava com cartucheira, calibre 28, nas ruas, na cima da chaca, caçando pássaro, caçando pongo do mato. Eu, com 12, 14, 16 anos, era normal. Estou falando de 65, 68. Ontem. Eu fiz isso. Imagina antes, gente, dos anos 20, 30 e 40. Eu fazia com estilingue, mas aí isso já não dá para andar mais. Então, entendo o que eu quero dizer? Essa história de caçador é verdadeira. E hoje ninguém mais faz nada. Se alguém quiser, está pego. Já mudou muita coisa. Então, aí combinaram com o colorante para o HNU, como a área é muito grande, vamos combinar o seguinte. Quando você escutar a Maria Fumaça começar a pitar na curva de Goianazes, antes de chegar aqui, tem uma curva grande, a Maria Fumaça pitava ali. Ele acendia as lamparinas de querosene no meio da mata dele, várias lamparinas, como se fossem pequenas casas com lamparina. Enganando. Olha. Mas não colou só nisso. Então, o Paganus, 10 minutos antes, acendia várias lamparinas de querosene no meio da mata. E o que acontece? Não tem a padaria em frente a Getúlio Vargas? Sim, 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 sim. É da família Andere. Sou José Andere. Como chama a biblioteca para te provocar? José Andere. Muito bem. Ele era molecão naquela época com 10 anos de idade. Pouca gente sabe. Eu estou contando o que os velhos falavam. Conto você o que eu estou contando. E pegavam ele, 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 o velho, o menino Andere. Acendia as lamparinas lá para... Não, não. Quem acendia a lamparina era o Paganus. Ah, tá. Para enganar. Mas como é que tem que convencer a diretoria do Brás que tinha que parar o trem aqui em Ferraz? Tem lamparina, mas ninguém parava. Sim. Mas tinha lamparina. Tem casa, tem casa. O menino, o Andere, ia lá no Brás de trem de manhã, o Poletti dava dinheiro para ele para comprar 30 bilhetes. Bilhetes. Olha. Para parar onde? Naquela vila. E o Andere vinha, o trem parava, os velhos falavam, mas ninguém descia do trem. O maquinista colocava a escada, ué, tem 30, 25 bilhetes. Isso foi durante vários meses. O menino Andere ia, voltava, ia e voltava. Até que chegou uma hora na malandragem, entre aspas, num bom sentido, a direção do trem de São Paulo viu que tinha que fazer uma estação em Ferraz. Assim que conseguiram a estação em 24, quando começou o loteamento Romanópolis. E vou contar uma que o José Fares me contou. Antes de ele falecer, foi prefeito aqui, o quarto prefeito. Pouca gente sabe. O José, o Andere, o Fares, José Fares, foi prefeito aqui. Ele, como profissão, nos 30, 40, 50, ele tinha um grupo de enxertadores de uva. Então, ele tinha um grupo de gente que, na época da poda, podavam as uvas ou esticavam os arames, abriam as valetas e faziam adubação com esterco nas valetas. Ele, e ele me contou o seguinte, Sérgio, no dia que inaugurou o trem aqui em 24, ele falou, eu e meu irmão estávamos aqui, teve uma festinha bacana, o povo ali, ele falou assim pra mim, eu vou falar, pouca gente sabe, Pedro Fusquini pregou na porta da estaçãozinha de trem numa tábua, escrito Cidade Romanópolis. Olha. Não era Ferraz Vasconcelos, que era o nome do engenheiro ferroviário, ele colocou Romanópolis, que ele era italiano, que ele lembra de Roma. Tirar a placa depois de uns dias, ninguém gostou do nome, quiser homenagear o engenheiro ferroviário, que ele era carioca, Ferraz Vasconcelos. Ah, Ferraz, Ferraz o nome ficou curto, ninguém fala mora em Ferraz de Vasconcelos até hoje. O pessoal fala o quê? Mora em Ferraz. Ferraz. Tirar a placa da tábua, o... do Romanópolis lá. O Romanópolis, que o... o Fusquini que pregou na porta da estação do trem, ele disse depois de uma semana, dez dias, tiraram a plaquinha e colocaram Ferraz Vasconcelos homenageando o engenheiro que fez a parada do trem. Então, a malandragem de ter tido aqui em 1924, 1925, a parada do trem, por causa do loteamento da fazenda Paredão que chamou-se Romanópolis. Como não conseguiram colocar a parada o nome da cidade Romanópolis, Pedro Fusquini colocou loteamento Romanópolis. Aí é a história. Na cidade, ele não conseguiu colocar o nome, mas no loteamento... Essa é a história. Resumidamente, aqui não tem uma história que não é real. É isso aí. Eu te contei sobre Dom Pedro II. Falou, falou. Tem matéria minha no meu grupo que eu já coloquei a parada dele aqui quando ele vinha para cá, quando passava para a Mugir das Cruzes, que é uma matéria minha bem clara sobre isso. Onde hoje, para quem mora em Ferraz, onde hoje é o tenda, o supermercado, tudo aquilo ali... Ali do antigo Birutão, aquela região ali. Aquilo tudo era um lago. Foi aterrado em 70. A gente, o moleque, pescava lá a Lambari. Ali era água limpa, que corre do tanquinho. Então, Dom Pedro II, quando vinha para cá para ver a tropa dele em Mugir, parava ali no lago, porque aqui, 130 anos atrás, 140, era chamado de Arraial do Meiro. Ninguém sabe disso. Meiro, meio em português. Meio? Meio de quê? São Paulo, Ferraz, meio, meio de Mugir. Meio do caminho. E parava no lago ali para se abastecer e descansar. Dom Pedro II almoçava na Casa dos Leites. Dá uns 20 e poucos quilômetros para lá e uns 20 e poucos para lá. Meiro. Estou falando isso. É uma coisa que se perdeu. Eu tenho isso escrito. Eu tenho isso escrito. E como aqui pertencia à jurisprudência de Itacoaco e Setúba, na época do Brasil Império e Brasil Colônia. Antes de ser comarca de Poá. Muito ano. Aqui, pô, estamos 50 anos antes de Poá. Antes de ser de Mugir. Estou falando, era tudo Itacoaco e Setúba. Eu afirmo que estou falando. Então, como você sabia quando Dom Pedro II ia ver a tropa dele em Mugir? Por que ele ia ver em Mugir? Porque ali eles olhavam a Serra do Mar, o litoral. Naquela época, se não ia ter invasão ou não. Era estratégico para ver a Baixada Santista. O imperador. Deu para entender? Sim, sim. Então, aí o que acontece? Quando ele vinha, paravam no lago. Ali. Atrás do Tenda, eu já fiz um programa, atrás do Tenda tem um enorme bambuzal. Atrás do bambuzal, existe uma casa lá que era dormitório do tropeiro. uma estalagem em torno de 1870. Tem uma foto de lá. Então, peraí. A história é longa, é uma coisa incrível Ferraz. Quer dizer que Dom Pedro II passava por Ferraz. Ia na igrejinha. Eu falei, o Padre Ed, que está aí há pouco tempo, eu expliquei para ele, trocamos uma ideia do Padre Ed. Que história. Que ele, eu paro com aqui da igrejinha. Do tanquinho ali, a igreja que é tombada. Porque ele foi construído dia 6 de agosto de 1880. Ela foi construída. A data é certa. 6 de agosto de 1880. Dom Pedro, de 80 a 90, as vezes que ele vinha para Mugir, ele parava lá, tinha missa, vinha um padre de Itacoaxituba, tinha missa, a tropa dele estava parada ali no lago. Tinha igrejinha aqui no tanquinho, mas não tinha... 1880. Mas não tinha o... Quem vinha fazer a missa para o Dom Pedro era um padre de Itacoa. Não, é de Itacoa. Saiu de lá de Itacoa, vinha para cá. É, porque Itacoa mandava essa região inteira, mandava até Mugir das Cruzes. Isso que eu estou falando é real, quem é historiador de Mugir sabe do que eu estou falando. Eu estou falando coisa que eu já li muito tempo atrás. Mas aí ele almoçava na Casa dos Leite, Dom Pedro II, almoçava na Casa dos Leite e seguia para Mugir. Então, de manhã cedo, ele saia de São Paulo, chegava aqui meio-dia, descansava, almoçava, duas, três horas da tarde, pegava a tropa dele e seguia para Mugir das Cruzes. E isso que eu estou falando é real. Quando eu estudei lá no Edir, estudei com o Marcelo Leite, ele era da família Leite. Rapaz, eles sabem disso. Rapaz, que história. Eles sabem disso, eles sabem disso. Então, toda essa história se perdeu, perdeu esse documento, mas eu tenho isso guardado. E ninguém vai me contestar, eu não invento. Eu menti para quê? Para quê? Para ser chamado de mentiroso? Não. Você já chegou a escrever algum livro? Não, livro não. Já falei muito. Tudo está nos meus programas do YouTube. Tudo. Já falei muito. Você já é um cara moderno, já mais faz a gravação do que escreveu. Não, é por causa do Virgílio, como eu falei. Ele acabou gravando E o Toquinho Carlos, o Toquinho, o Toquinho Carlos, nos acompanha há oito anos. O Toquinho é Plantar em Casa, não é o canal? É, ele tem um milhão de inscritos. Quem está assistindo aí, eu não sei se vai ajudar muito a minha divulgação, mas se você ainda não é inscrito lá no Plantar em Casa, lá no canal do Carlos, o Toquinho, o Toquinho, e o nosso, chama BR Fanáticos por Barreiras. BR Fanáticos por Barreiras. Por Barreiras. Tanto no Face, como no YouTube. Legal. É o que o Virgílio faz. Eu estava querendo falar para o senhor do Virgílio, que eu conversei com ele, ele estava gravando com a camerazinha. É, até parecia aquela Tecpix antiga, que hoje o pessoal usa, tudo grava com celular. Eu falei, rapaz, você é a raiz mesmo. Eu falei, não, eu estava aqui. Nós já viajamos muito. Olha, teve época, do Covid para cá, eu parei, né? Vem o Covid e tal, e aí eu paramos dois anos, três anos, mas bem antes do Covid, tinha meses, semanas de meses, que nós viajávamos para a cidade perto ou longe, três viagens por semana. Frente, né? Durante oito, dez, doze anos. Três viagens por semana a gente fazia. Atendíamos casa com dez pessoas ou uma pessoa ou local com mais gente. A gente não perguntava. se você não tem uma ideia, seu sério. Fizemos um trabalho muito sério no Brasil. Eu conheci o senhor, antes de conhecer o senhor de Ferraz, você de Ferraz aqui, conhecendo aqui, eu conheci na internet, pelo YouTube, vendo porque eu tinha uma barreira em casa e eu acabei plantando ela no lugar e eu estava fazendo a mudança dela de posicionamento, só que eu não... Que é a noção. Eu não tive noção, aí eu estava construindo, construindo, aí eu fui virando, aí uma vez eu torci ela mais do que devia e eu quebrei. Aí eu peguei e falei assim, ah, eu vou agora procurar saber para onde eu arrumo uma barreira. Aí você teve azar de cair no meu programa. Aí eu peguei e vi o senhor. Você vai ver como o mundo é pequeno. Que legal. E o senhor, meu vizinho. Nós temos... Meu vizinho. Como que coisa? A história precisa ser resgatada. Eu acho que é o que a gente fala aqui. Eu insisto nisso. Quando eu escrevi recentemente o meu segundo livro, chamado Inversão de Valores, porque é o que eu vejo ainda de uma geração dos cinquentões, que eu estou nos cinquentões aí, eu vejo muito isso que são os valores que se perderam. As sociedades vão evoluindo e esses valores vão se perdendo. Só que chega um momento, se a gente não fizer uma introspecção e não falar, mas espera aí, a gente tem que ressignificar essas coisas e trazer de volta. Aí quando eu comecei a acompanhar o senhor, não tinha noção nem que o senhor morava aqui em Ferraz, necessariamente. E aí quando veio, o senhor veio e graças a Deus, hoje eu falo isso com gratidão mesmo, que essa gestão hoje atual tem trazido essa conexão de novo com a história de restaurar esses princípios e valores da cidade. Aí eu vi o senhor em um dos eventos e falei, rapaz, o senhor Sérgio está aqui, eu lembro dele. Aí quando eu fui vendo, aí eu fui descobrir que nós temos praticamente um museu aqui que não sei se... Os documentos da Ovitália do Poeta está guardado comigo. Você está aberto, mas agora a semana eu vi o Capitão Caio, o Capitão Caio fez um story lá, fez um... Inclusive o Capitão Caio vai estar aqui sem ser a semana que vem e a outra. Daqui 15 dias o Capitão Caio nós vamos estar falando aqui também no programa. Aí eu vi, ele fez lá uma... Falou, veio uma situação assim, assim, eu estou entrando aqui e acabei conhecendo. Então é uma... isso traz esse resgate, esse valor. Então nós estamos indo para o finalzinho já e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa geração aí que está... É muito conectada nas mídias sociais, está muito conectada na tecnologia... Isso é um problema. E não tem aquela conexão com a agricultura em si. Imagina só, se nós temos uma situação em que todas as pessoas comem alimentos, não tem como alguém não comer o alimento. Pode ser um alimento transformado, derivado, mas vem da terra, vem da pecuária, alguém plantou. Alguém suou. Imagina se, com toda a tecnologia, se a gente para essa produção, como que nós vamos... como que nós vamos fazer? Não vai fazer. Isso tem que... Nós temos que pensar, nós temos que pensar muito sobre isso. A população mundial está envelhecendo no aspecto que nós não temos mais... As famílias não estão tendo muito mais filhos, algumas nem filhos estão tendo. É uma realidade. E aí, a minha geração dos 40, 50 e 60, quando a gente tiver 70, 80, a gente não vai ter força motriz para trabalhar para poder manter a gente, inclusive, com a própria alimentação e o contexto da agricultura. Então, nós temos aqui, não sei se essa é a qualificação do senhor, mas um agrônomo, um agricultor, um historiador... Não, não sou estudado. Mas um historiador... Não, o meu é tudo particular. Não tenho diploma de nada. Mas eu não estou falando em relação ao estudado ou ao que se tem isso numa universidade. Porque eu vejo hoje, inclusive, um dos temas que eu falo, um livro, que necessariamente você não precisa estar numa universidade para ser um estudioso. O autodidata, às vezes, é o cara mais inteligente porque ele teve capacidade de buscar. É tudo relativo. Então, a pessoa ter um certificado não garante nada. Tem muito certificado trabalhando para quem não tem. Então, o chamado para essa geração ser uma geração empreendedora e, principalmente, resgatando esse valor da agricultura, da alimentação. Aí, eu queria que o senhor desse essa palavra. Mas antes, eu queria ver com o Jonathan. Jonathan, não sei se teve alguma pergunta aí, o pessoal participou. A gente teve alguns comentários aqui. Eu vou contar em casa. Isso, Toquinho. Um abraço. o que está assistindo aqui, está compartilhando. Eu tenho muita história do seu sério. Já pode marcar outro podcast porque ele vai dar tempo de contar tudo. Mas no outro, a gente vai trazer, ver se ele consegue trazer o Toquinho também aqui, que ele é um fiel escudeiro. Trazer ele, o Virgílio, a gente faz uma conversa legal. Mas tem que ser um negócio para passar algumas horas para ele te falar. O Renato Santos falou o seguinte, muito bom conhecer tanta história dessa terra tão abençoada que é a nossa ferrada. Aí, você não sabe. Temos uma pergunta aqui. Jô Cordeiro, Sérgio, por que o Brasil não reconhece o trabalho do Luciano Poletti? Eu acho, não é só o dele. Eu acho que o Brasil, você vê, não só o Peleto, vamos generalizar um monte de gente importante no Brasil. Parece que o brasileiro não dá muita importância para as suas pessoas que fizeram a sua história. Acho que é cultural, não entendo o que acontece. Muita gente perguntava para mim se o Luciano Poletti era o meu avô. Falei, não, eu sou neto de Armênia. Talvez a mentalidade de colonizado faz isso, Não sei, é disperso. O brasileiro, grandes estudiosos, cientistas, ou médicos, importantes, ou gente que fez muito pelo Brasil que já não está mais por aqui, poucos são lembrados. Eu não sei o que acontece. Você vê, eu falo do Luciano Poletti como se ele fosse um parente meu, mas não. Eu já expliquei, o caseiro dele nos anos 40, trabalhando com o meu avô. Eu aprendi tudo de criança e me gravou. Então, é uma coisa que eu tenho essa natureza de gravar, mas o porquê que as histórias de pessoas importantes não é gravada no Brasil, eu não entendo. Não sei o que acontece. agora sobre... Tem mais pergunta? Pergunta não, mas o... Comentários, né? Vou estar em casa novamente, o Sérgio leva o nome de Ferraz para o Brasil e o mundo. Por ele que as pessoas vão conhecendo o Ferraz Vasconcelos. Ah, isso que o Toquinho falou, ele falou comigo aqui no dia da inauguração do Palmar. Ele falou assim, olha, a gente vem aqui para Ferraz, a gente imagina que Ferraz é uma coisa assim, da agricultura, da uvitária, quando chega, olha, fala, o seu Sérgio ele representa uma questão que hoje o Ferraz não é, tipo assim, não é, mas pode voltar a ser. De uma outra forma, sim. De uma outra forma. Eu lutei muito, tenho poucos anos para isso, produções em casas, nas escolas, lutei, lutei muito. Aqui no cartório de Ferraz, no cartório de Ferraz, do Chacon, tem 60 ali, você vê, às vezes que eu fui lá, acho que todas as vezes que eu vi tem uva, não sei se você falou na época da uva, ali fica bem exposto, inclusive, poderia ser até um local que as pessoas pudessem conhecer uma parreira ali, frutificando. Já falamos muito sobre isso, e sobre alimentação, como o mundo está mudando, as guerras estão aí, o clima está mudando, é um grande problema, o trabalho nosso, quando comecei quase três décadas e meia atrás, é que a pessoa aprenda a fazer um pouco do seu alimento em casa ou no seu terreno abandonado, aprender o segmento, aprender o calendário, aprender as normas básicas para você ter o seu produto sem veneno. Isso eu falo há 35, 37 anos. Quer dizer, continuo insistindo, continuo insistindo, eu sei que minhas matérias estão sendo muito úteis para vários países da África, países pobres que não podem ter adubo químico, que não há necessidade, pessoas usando matéria orgânica, esterco de animal, e por aí afora, eu fiquei sabendo, a gente sabe, que minhas matérias estão, o YouTube colocou em 60 países, nas minhas matérias, quer dizer, que tem país que também está vendo a importância do trabalho nosso educativo sem veneno, porque não há necessidade, e mais de 20 milhões de gente já viu e acompanhou nossas matérias, quer dizer, eu não tenho estudo nenhum, entende o que eu quero dizer? Se minhas matérias estão chamando a atenção positivamente, quer dizer que muita gente no mundo está precisando de verdade, porque pegar dentro já cansou, e eles estão vendo verdade nas nossas matérias, é a minha obrigação, porque a minha escola aqui em Ferraz, a escola aqui de fruticultura, eu fui muito bem formado pelos antigos, então eu fui muito marcado pela velha guarda, e por isso que eu faço esse meu trabalho muito seriamente, eu não posso envergonhar o nome de Ferraz, eu não faço isso, outros fizeram, mas eu não faço isso, eu não faço, é esse meu recado. Legal, então nós acabamos de conversar aqui, embora rapidamente, é uma conversa muito rápida, mas nós vamos voltar, vamos marcar, estamos pertinho aqui de casa, então a gente vai tomar esse café aqui, conversar com você, e falar novamente com o seu Sérgio, seu Mergian, quem sabe trazendo o tema aí de Alimento Sem Veneno, e aí a gente trabalhar em cima disso, hoje falamos um pouquinho da história de Ferraz, porque a gente precisa resgatar, nós estamos numa cidade abençoada, inclusive no hino de Ferraz, diz assim, bom Jesus te abençoou, então, nós estamos numa cidade abençoada, com um clima abençoado, propício para a agricultura, para a viticultura, e nós temos uma história que precisa ser resgatada, nós precisamos começar a fazer isso de uma forma com maior excelência, e está aqui do meu lado e acabou de conversar com a gente, um homem que faz parte da história de Ferraz e que procurou já há 40 anos, como ele mesmo diz, manter a excelência da história e também trazer a vida para a nossa história de Ferraz, que nós estamos voltando a viver essa restauração, e que eu acredito também que isso pode ser uma realidade na tua vida, não sei o que você já perdeu, talvez você está passando muito tempo, uma das ideias do programa Resgatando Valores é também trazer para você que tem medo de alguma situação, tem algum tipo de limitação, aplicar na sua vida, aplica na sua vida, fala, mas já passou muito tempo, eu estou lutando muito tempo com um filho, continua, continua, na uma hora certa você vai alcançar a tua vitória, porque você não desistiu, está aqui a experiência, a história de um homem que não desistiu de resgatar a história da sua cidade, e isso para nós é um ensinamento muito grande e profundo, agradeço a todos vocês que não são de Ferraz, mas estão acompanhando e que vão levar a história de Ferraz para frente através do trabalho do seu Sérgio e todos aqueles que estão juntos, porque eu percebi que por mais que ele seja um, não um poço, mas é um poço, porque de um poço você também tira água, não é um local onde a água fica só parada, porque um poço só ela também tira água, mas ele é um poço de conhecimento que pessoas estão tirando talvez com balde ainda, mas uma hora dessa vai colocar uma bomba que vai sair água e jogando. Eu acho que nem com balde, estão tirando com canudinho ainda. Não, eu estou falando de canudinho. Aqui eu falei, já falei, eu sou o último da fila, depois de mim não me lembro. Acabou, nossa geração é última. É isso aí. Então que nós tenhamos mais pessoas que se ocupem, não se preocupem, mas se ocupem com o resgate dos valores e princípios que nós precisamos. Deus abençoe, muito obrigado. Segunda-feira estamos aqui novamente e segunda-feira eu vou estar com o Tom Dias. Tom Dias é um jovem que ele é um jovem diferenciado na geração dele, é um artista, é um profissional da nossa cidade. Tem uma grife hoje que também é conhecida não só no Brasil, mas fora do Brasil, chamada Coletivo Emaús, um rapaz muito inteligente que vai trazer para a gente muitas dicas também, tá bom? Deus abençoe, obrigado, seu Sérgio. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Jonathan, obrigado a todos que acompanharam, Deus abençoe vocês, ótima noite e uma semana abençoada. e uma semana abençoada. e aí 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 Obrigado.